E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Tá com a capa do Harry Potter. Você que não tá ligado, mano, eu vou mostrando pra você como é que é. Falou que bigode grosso não pode, que bigode grosso é bigode Zé. Não, você não tá ligado em nada, meu mano. Sabe que você não é cria, você vai tá ligado em bigode grosso. Porque bigode grosso é bigode de pai e de família. Bigode grosso é de Steve na rua. Que tal oprimindo pessoas com a pele em mim e a sua? Pega a visão como é, sabe porque você é um pateta. Harry Potter no beco em diagonal, as balas vão em linha reta. Você viu que o espírito é opaco? Você viu que quando você perde, quando não fala de saco? Eu entendi, mano. Por isso que eu queria trocar batalha, pra tu se soltar. Eu gosto de rimar assim, meu mano. Vamos batalhar. Mas fica tranquilo, meu mano. Como é que agora você toma um pau? Você vai apanhar pra mim, eu fugi. Não tô no beco diagonal. Eu não vou apanhar pra você. Eu já apanhei a minha vida inteira. Hoje eu vim correr na rua. Larga fora essa esteira. Sabe por que eu vou te explicando? A gente não desmerece. Pode bater porque a gente é lutador. Quanto mais apanha, mais cresce. Quanto mais apanha, mais cresce. Mano, eu rimo até amanhã. Você vai vendo que eu chego com a cabo contigo, meu mano, até Misterdã. Porque vai vendo, meu mano, que eu vou criar o meu clã. O clã dos pretos que escapotou todos juntos de Azkaban. Juntos de Azkaban. É aqui o clã do preto fugindo da Cuscus Clã. Ei! Você não entende por isso. Você sabe se apanha. Sabe, meu mano, que sabe, meu mano. Porra é essa? Fala barganha. Vai escureira. Foi tentar me imitar. Foi lá gaguejou o vacilão. Já vi que você também não é tão bom assim. Já vi que você não é tão bom. Mas fica tranquilo, meu mano. Pra mim você é um otário. Você quer me ensinar? Então começa a ler. Engole os três dicionários. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Então, agora eu já voltei. Tá ligado, mano? Provando o que é que eu sei. O mano errou no grito, irmão. Papo que convém. Pra provar que isso é a vida e geral vai errar também. Mas eu volto nesse house. Que você que se fudeu. Se o assunto for batalha, quem não pode errar sou eu. Me falaram até essa fita, mas aqui eu sou contundente. Nem a chuva me parou, quem dirá um merda na frente. Mas aqui cê é só demente. Cê achou que acabou, tem mais balas nesse pente. Balas no pente, música que me lembra uma trend. Na minha frente o doente, que não respeita o beat, infelizmente. Mano, se a água da chuva cai, cê vai com ela, cago a corrente. Aê! Não leva a mal, cê já tá me tirando, você é otário. Trend de ser humanos extraordinários. Olha um extra-autário, mano, para pra mim. Me fala quando cê acha que é o pai. Eu não meti mala, eu meti rima. E infelizmente cê não teve pra trocar. Tive até pra trocar, tá ligado, mano? Que é sem esforço. Cê tá pensando que tinha acabado. Agora no round eu te boto no bolso. Porque agora tá se achando muito. Vim te provar porque cê é um idiota. Vim te provar que é bem diferente. Eu tô na sua frente, então deu sua cota. Não deu minha cota, mano. Tá vencendo, é primeira fase, mano. Fica tranquilo. Nesse beat mesmo é errado, aconchego. Faço o que eu quero, eu não tenho limite. Cê é fraco, então volta pro sua city. Vai pra sua casa, mano. Tá tirando. Sem maldade, tô pensando no que falar. Mas eu vi que eu tô perdendo tempo fumando. Tá vendo, cê tá criticando. Mas e agora quem errou no beat? Cê tá provando do veneno humano. Só que agora que eu tô te batendo. Cê tá ligado que eu vou te dizer. Falar da minha vida em rima na batida. Porque agora sei que vai é perder. Perder por quem? Pra quem? Cê tinha mesmo é que manter o clima, meu parceiro. Eu posso até errar no beat. O DJ tá ali, eu só faço é rima. Mas eu tô fazendo. Eu tenho que errar, é só nos pensamentos. E mesmo se for por isso, pai, eu vou reconstruir, recuperar. 100%. 100%. Cê é fraco, tá ligado, mano? O que eu falei pro povo. Então, meu mano, cê chega devagar. Não precisa vim belar meu ovo. Mas cê é muito fraco, vou bater de novo. Tá ligado, mano? O que eu vou te dizer? Criticou? Depois fez igual. Cê não sabe nada pra acontecer. Pra acontecer, eu não preciso saber. Só preciso fazer. É bem diferente, cuzão. Essa vida eu explico pro cê. Não adianta falar, eu já disse. É necessário fazer. Se o seu corre não for maior que o meu, cala sua boca e vai se fuder. Vai ter grito na batalha da aldeia se minha rima tá envolvida. A sua é fraca, ela é subdesenvolvida. Eu acabo com o japa em cima da batida. Veio o rima com o prato de olho fechado porque não acorda pra vida. O que eu vi que aconteceu? Cê veio achando que você ia viver bem, só que você morreu. E eu percebi que o seu pensamento se patravou. Mas brincou de morto vivo. Na hora do morto, você não voltou. Pode crer, cê não apareceu. E na hora do vivo, você se escondeu. Ué, cadê? Que o prato não apareceu. Cê só brincou de vivo. Quem te deixou morto foi eu. Não tem essa de subir desenvolvido. Tô me desenvolvendo de formação, tô nutrido. Cê não entendeu que aqui cê é vagabundo. Mas você é só Brasil, um país de terceiro mundo. Graças a Deus eu sou Brasil de terceiro mundo. De terceira mente, vejo em terceira pessoa. Eu vejo todo mundo. Não sou você que só olha pro próprio umbigo porque tá em primeira. Achando que é japonês porque tá com o olho fechado e não enxerga a brincadeira. Que rima inovadora. Japonês com o olho fechado. Tirou essa da tua professora. A questão não é você ver que o país está na crítica. E o Brasil não é tão orgulho assim. É só você olhar pra nossa política. O país não tá na crítica. Tá sendo criticado por um cara que não ajuda. Por um cara que tá falando até demais. Pra mim você é o seu madruga. Eu não tirei da minha professora. Eu tirei foi da bala. Cê não sabe de onde eu tirei a rima. Olha no espelho, foi da sua cara. Pode crer, você sabe que não evolui. Cê tirou a rima da minha cara. Pois se tirasse da sua rima, ia ficar ruim. Claro que eu sou o seu madruga. Eu tô na fé. Trampando pela chiquinha. Não bato nenhuma mulher. Que bom. Esse é o primeiro passo. Parabéns por fazer sua obrigação. Senão você seria um fracasso. E agora você toma um coro. Tá ligado que a rima é bem-vinda. Você toma um coro do Kiko. O filho da dona Florinda. Sabe que você é da madriga. Ele nem é o Kiko. É o senhor barriga. Veio comprar o aluguel. Não entendeu nada. O chave na aldeia. Te recebe na buscada. Não põe a mão pro alto que nem quadro. Cê tá em choque, mano. Sem maldade, eu só te descartei. Aliás, eu te desmascarei. Falei que suas rimas cê mandou. Eu já escutei. Uma demicida. Falando que fode minha mente, mano. Repetida. Sem maldade, pai. Cê acha que é pai? Eu vou fazer trelista na sua cara. E não vai ser adidas. Cê acha que é bala? Sem maldade, mano. Não dá rala. Eu falei que cê ganhou, mas não ganha. Porque sem maldade, pai, cê apanha. Cê faz guima, pai. Cê não tem a manha. Então, não adianta cê achar que cê é o brabo. Porque cê manda as referência boas. Grita. Ah, e o grito ecoa. Sem maldade, pai, cê vê à toa. Ele falou que eu vim à toa. Sua rima não é gol. E eu vou mandar avalanche. Você passou os quatro versos falando que é decorada. Na batalha, fala que é decorada. Não é punch. Não é atacar o seu adversário. Sabe por que que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas. E você fica no rimas compilation o tempo inteiro. Rima do Ezequie? Rima demicida? Rima de sena quem? Você sabe todas as rimas que já existiram. Cê sabe o nome de todo mundo. Não vai além. Só que tem uma coisa que você não entendeu. Por isso que agora o tubaro te bateu. Cê falou do Ezequie. Falou demicida de vários nomes. E a costa é tanta que hoje tu esquece o teu. Eu esqueço o seu. Aliás, seu nome eu nunca decorei. É tubarão ou vulgo? Carlos Daniel é o nome. Feio pra cara. É como que é feio. Mano. Eu falei sim que é decorada. E eu não tô preocupado com a punch. Porque sem maldade, parceiro. Eu gosto de fazer freestyle. Chama a revanche. Chama a revanche. Deve ser porque só um lado perde. E é por isso que você tá de receio. Ele falou sobre o Carlos Daniel. O nome do cara é Abner Augusto. E depois o meu que é feio. Mano. Vamos ser um cara justo. Vamos ser um cara que quer ganhar a cor do custo. Quem na vida se conhece Abner Augusto? Quem não conhece agora passa a conhecer. E vocês vão se enfeitar. O nome é meu. Abner Augusto, Pedro, Paulo. Todos são fodas. Vocês esqueceram o Mauro, o Matheus. Todos eles, pai. Com nome de velho. Com as duas letras igual. Marcar o Daniel. Meu parceiro tá tirando. Um é cobrador. E o outro canta muito mal. Eu não preciso usar o meu vocal. E é por isso que você não vai além. Um é pregador. O outro canta muito mal. Eu canto muito mal. Mas eu rimo muito bem. Você não vai além. Você tá ligado que aqui você consome. Hoje o meu nome não é Carlos Daniel. O meu nome é Catório. Porque o brabo tem nome. Juro que eu achei que ele ia falar com o nome é Johnny. Mano, quase que eu confundo. Sem maldade mesmo. A cara é feia. Rima mal. Os dois juntos. Pode ir junto. Pode ir embora. Que é de ralo. Mano, eu não paro. Sem maldade, pai. Eu faço a rima brava. Você só repete. Eu intercala. Ele intercala. Mas é uma piada. Mano, rima vigésima. O cara rima junto com junto. Além de ser presença de palco. Tem construção péssima. Você pede pro vício de linguagem. Esse cara aqui é feijão com arroz. Claro que o nome do Abner não é Johnny. Porque o Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois. Eu faço isso daqui, mano. Eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento. Mas perde porque eu marreto a mente. Do MC. Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima. Eu te respeitei. Eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta. Ele é mal pelo saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode o quê? Pode, tá? Já que você falou, então. Vou descer. Eu acabei de fazer. Meu amor, na moral, você engano. Eu gostei. Ah, caralho. Esqueceu que eu tô fumando? É, caralho. Só eu rimar. Tá afobado? Que poeta. Fogo no cu. Tá querendo, tá? Tô abriendo, se fodeu. Sabe um soletário seu nome? Caralho. Mas a gente aprendeu. Tens, aprendeu. Esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí. Eu fico num ótimo posicionamento. Pra botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima. Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10. Vou até contar pra professora. O meu parceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Essa hora causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Otário, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Você só cai mesmo. Eu amo isso. Eu vou te acertar. Eu vou te acertar. Não, não. Você não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você. Sem maldade é sem caô. Geral não estudou. Mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? A rima é rara. Se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçul HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.